Uma parte do sonho já foi realizada, a outra só falta você vir até aqui e realizar o seu sonho de ter o seu apartamento, né? A Policópia, em parceria com a Caixa Econômica Federal, tá com um negócio fantástico. Fantástico mesmo, você não vai precisar da nada, nada, é 100% financiado. 100% financiado com a Caixa Econômica Federal, com todas as garantias que a Caixa pode te oferecer, seguro de entrega de obra, garantia de entrega de obra, né? Escritura definitiva no ato da compra do imóvel, da assinatura lá. E tem mais, você não paga nada de entrada, nada de intermediária, nada de chaves. Quer financiar 100% com a Caixa Econômica Federal? Então vem até aqui e conversa com eles. São dois dormitórios, né? Com terraço, sala, cozinha, banheiro. Uma vaga. Uma vaga de garagem. Mais playground, salão de festa, salão de jogos. O melhor de tudo é o seguinte, uma parte do sonho já foi realizada, tem gente que já comprou, a primeira torre está quase prontinha, né? A segunda, como vocês estão vendo, em construção. E já tem a terceira. E tem a terceira e a quarta na fundação. E entrega até antes do prazo, a gente pretende. É mesmo? Com certeza. E como você tem a garantia de entrega de obra da Caixa Econômica Federal, você pode ficar tranquilo, tá? E agora, o melhor de tudo acho que é o preço. A partir de quanto? 48 mil reais. Quanto vale o seu sonho? Quanto vale o sonho da sua família? A partir de quanto? 48. Estamos esperando você, hein? Sem intermediárias, sem chaves e sem entrada. Com 100% financiado pela Caixa Econômica Federal. Essa é a hora, a certeza do seu imóvel, Paulo e Copp, com parceria com a Caixa Econômica Federal. Estamos falando desse empreendimento fantástico, está próximo a Giovanni Gronk, próximo a... Francisco Morado. Eliseu de Almeida. Eliseu. Ao shopping Jardim Sul. Routantã. Quer dizer, acesso fácil... Muita condução, farta na porta. Acesso fácil pra qualquer lugar de São Paulo, né? Pra qualquer lugar, metrô, o próximo metrô que vai sair aqui em Santo Amaro. Quer dizer, todas essas condições e essas facilidades esperando você não perca tempo. A Paulicópia em quatro anos entregou mais de 4.600 unidades, está esperando você pra realizar o seu sonho. Aqui na estrada do Campo Limpo, 6.056, certo? De segunda a segunda tem o plantão das 9h às 19h. E os telefones? 3743-7970. Ou 3061. 9008. Paulicópia. A certeza do seu imóvel. E parceria com a Caixa Econômica Federal. Venha. Não perca.